Eu sou Carlos Tucano, Virginia Tucano, do estado do Amazonas, há 22 anos no Rio de Janeiro, onde exerço como educador indígena as escolas públicas e universidades públicas, privadas, falando sobre a questão contemporânea dos povos indígenas da Amazônia. Há três anos eu venho fazendo trabalho com a doutora Márcia Baixo, professora e médica homeopata, onde ela faz a palestra, dá aula sobre fitoterapia, homeopatia, com grupo de médicos, e onde eu faço a parte com ela, falando sobre a questão de saúde indígena dos povos indígenas do Brasil. Como eu venho sempre falando sobre a questão de saúde indígena do Brasil, é muito precário, muito ruim para os povos indígenas, devido a acesso à comunicação, meio de transporte, e tanto também uma precariedade para os índios urbanos nas grandes cidades, como Manaus, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nessa questão, a gente vem discutindo como é que a coordenação da professora doutora Márcia pode colaborar nesse campo. Então, eu já fiz trabalho com ela lá na Faculdade de Medicina de Petrópolis, na Santa Casa de Misericórdia, aqui da Nostra do Rio de Janeiro, na Tijuca, e também onde ela dá aula, lá na Universidade Fundal, na Ilha do Governador. Então, nós queremos, os indígenas querem mais a atenção, mais visto pelo governo federal, que tem a sensibilidade para poder atender as comunidades indígenas, aldeias ou contextos urbanos. Isso que a gente vem discutindo, a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, de todas as formas. Então, eu trago para pessoas o conhecimento da floresta, e também aprender nas grandes cidades com os médicos, para eu poder levar e informar nas comunidades indígenas. Então, essa seria a nossa pauta de troca de saberes indígenas. É isso que é muito importante hoje. E o índio não pode mais ficar somente também, dependendo só das ervas medicinais, porque muitas ervas medicinais foram patenteadas pelos grupos que a gente desconhece. Então, isso é uma preocupação bastante minha, em relação particular. Muito obrigado para todos os que estão ouvindo e assistindo o meu relato. Obrigado, professora Márcia Baix. Continuaremos fazendo esse trabalho em atendimento aos paus indígenas, aos ciganos, afrodescendentes e de diferentes camadas sociais que precisam e necessitam desses atendimentos. Aion!